Bom dia, boa tarde e boa noite. Você está nos Gemos Culturais, ouvindo aqui em alemão, na cidade de Três Rios, Paraná, uma música rock folclórica. Toque em alemão em Três Rios, Paraná, Colônia e Vitória. Sobre em alemão em Só um tempo sobre o estrangeiro a 2016, 1. 2. 4. 7. 9. 10! 11! 11! 12! 13! 13! 15! 12! Vamos lá, vamos lá. MIMIX A BORHAÇÃO ELEMETO 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 MIMIX A BORHAÇÃO ELEMETO 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 Gêneros culturais, sempre tenha bons pensamentos e ótimas atitudes.